Boa noite pessoal, sumi né, mas a gente veio fazer compras aqui em Araxá, e aí a gente veio aqui comer um lanche, estamos aqui comendo um lanche gente, já estamos indo embora também. Que careta é essa mãe? Tá doce? Ai que coisa fofinha, meu Deus do céu, gente nem dá mais para mostrar os lanches que nascem comigo, porque não dá para o meu YouTube. Amanhã você mostra. Eu gravei para o canal, já estava. Por que mãe? Meu Deus do céu, o macarrão pelo menos vai dar para gravar, olha os lanches, já acabou tudo, você vai me dar, eu também quero, eu acho que esse macarrão vai sobrar não. Vou vir, vou vir, podia ter pedido para todos nós. Porque é miojo? Ah, pelo amor de Deus, é miojo. É? É. Me dá aonde que pede aqui. Olha aquele aqui que se comprou no carro e fala que pegou aí, foi na estrada, pronto. Olha esse macarrão, gente. Você vai me dar? Eu vou deixar vocês curando. Todo mundo comeu, viu? Gente, todo mundo comeu, viu? Aí o Wicker foi e pegou o macarrão, então está assim, vai caber, vai caber, agora todo mundo quer o macarrão. Isso aqui é miojo, isso aqui é miojo. Eu vou achar miojo? Camarro. Alarim ou filamelo? Como é que chama isso aqui? Alarim ou filamelo. Tadinho, morda aí para o neném. Cuidado, está quente, neném, está quente. Bom dia. Será que eles gostou? Vamos lá, desculpa. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você está no seu totó? Aninha, só esperando a vez dela. O que foi? Olha. Está chorando? Oh, meu Deus. Gente, olha quem está aqui em casa hoje. Oi, pessoal. Minha amiga Carolzinha. Oh, Nonô está aqui no forninho. Tá aqui, gente, apetitinho. Gente, por isso que eu estou sumidinha aqui, né? Um monte de coisa, pois eu também estou com visita. Gente, a vida dela é muito corrida, pessoal. Não é? Gente do céu. Isso é porque eu tenho ajuda para ela. Eu fiquei, meu Deus. Ela vai estar arrumando a cozinha ali, a gente está aqui também. Gente, eu fiquei, meu Deus do céu. Como é que ela... Gente, ela é uma mulher, povo. Ela tem um monte de mão, sabe? É mão para um filho, mão para... Gente. Eu falo... Eu fiquei... Tinha que ter uma câmera 24 horas aqui para vocês poderem ver. Minha real, mesmo. Eu correndo para lá e para cá. Gente, eu fiquei assim, ó. Loucura. Meu Deus do céu. É, hoje os meninos não foram para a aula. Foi mais tranquilo. Porque quando é dia de escola, meu Deus do céu. É pior? É. E por que que de dia, de noite, no caso, né? Você tira um horário, um momento ali só para você arrumar o cabelo. É para arrumar o cabelo. Para ficar bem. Para ficar bem. Porque senão... Não dá, não. Meu Deus do céu. Gente, olha aqui, ó. Meu esposo está aqui. Já organizando a... Mãe de quatro. A cozinha. Olha aqui. Tem até fogão além hoje às vezes, gente. Está vendo? O trem está bom aqui. E eu trabalhando, gente. Trabalhando para lá e para cá. A Elias também está aqui hoje. Sua salvação é o Wilker e minha sogra, né? Sim. Gente, eu não sei como é que eu dava... Mas também eu não tinha muita coisa no Instagram. O canal eu gravava minha rotina, postava e pronto. É. Agora é publicidade no Instagram. Canal do YouTube. Publicidade no canal. Aí tem respondendo... Gente do céu. Mas tá bom. Glória a Deus, né? Deus está abençoando. Então, glória a Deus. A Eliette... Cadê a Eliette? Está aqui? Estou aqui. Ah. Vou mostrar para vocês. A Eliette, a semana passada, ela ficou doente, né? Tadinha. Na verdade, é essa semana, né? Aí ela veio só ontem hoje. Gente, um tanto de roupa. Vocês não estão entendendo, não. Mas eu fui lavando as roupas. Ficou só um cesto para acabar, né? Um cesto, gente. Porque um cesto aqui é um dia, tá? O pessoal me deu uma dica, Eliette. Eu acho que eu vou ter que acatar essa dica. Eu vou ter que comprar outra máquina. Uma maior. Eu ia pedir e falar isso para vocês. Você acredita? Porque, gente, não está dando. A nossa máquina é de 7 quilos só, né? E 11 quilos... 7 quilos para secar e 11 quilos para lavar normal. Aí não pode pôr muita roupa. Você comprar alguma daquela normal. É. Vou ter que comprar. De 16 quilos. Vou ter que comprar porque não está dando, gente. Sério mesmo. É. E hoje, gente, as crianças são aqui em casa porque o Joãozinho ia ter aula só pouco... É tipo, mais... Ia acabar mais cedo a escola, né? É só a minha, não era só a minha. É, resolvi deixar isso aqui em casa. E aí, bebê? A Aninha vai mais... Quer o quê? Quer subir? O meu está em juninão hoje. Hoje é festa junina. E a gente não participa, né? De festa junina. Os meus meninos não dançam festa junina, né? Então... O meu está em juninão não é só pro terceiro ano e pro quarto. Entendi. Não, é pro quarto... Eu acho que é pro terceiro, quarto e quinto. Do nada, a quadrilha deles é maluca. É? Sabe por quê? Não. Começou meio que uma tubarão, depois começou forró, depois começou a tua busca... E como foi? Eita. Rezinha, tá mais calma? Tá. Tá mais calma? Hoje você tirou o dia pra ficar estressada. Hoje tá estressada? A Aninha não quer... Eu tava falando pra Aninha deixar ela brincar. O que aconteceu? É que a Aninha tem que... Eu tenho que tentar pegar ela. E a Maria não quer ir. Meu Deus. É difícil a vida de irmãos, Ana? Pode pegar esse negócio mesmo. É seu pelo ali? É seu, Ana? Você tem vergonha, não? É! É, meu Deus. Pelo ali é da mamãe. Mamãe comprou uma sanduicheira. Mas você usa isso aqui? Não. Então, mãe, faz um furo aqui e uma boquinha pra mim. Eu sou o robô. Eu sou o robô. Oi? Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.